Música Depois que eu entrei no projeto, eu fui orientada em ter essa bioposta. Que é um trabalho que não polui o meio ambiente. E eu achei muito interessante por não entrar nada no solo, de resíduos, de contaminação. Jamais nem pensaria que usaria pneus, que é uma coisa que polui também o meio ambiente, sendo reciclado e vai ter um grande benefício aqui, né? Que não é a bioposta. Estou feliz por estar conseguindo realizar isso. E sozinha eu não ia conseguir, com o projeto, a ajuda, esse mutirão de pessoas, todo mundo querendo aprender juntos. E a gente vai conseguir. A ideia de hoje, assim, é quem estiver aqui virar multiplicador, né? Divulgar isso, né? A princípio foi feito o buraco que a Fátima fez e impermeabilizou. Então ela impermeabilizou com o suplemento. Agora vai a fileira do pneu, de ponta a ponta no barranco. E esse que é o cano de esgoto, que a gente vai montar ele aqui, ele vai entrar diretamente dentro dos pneus. Em volta dos pneus, a gente vai encher de entus, até a altura dos pneus mais ou menos. Depois a gente coloca uma ramada de grito, se tiver areia, um pouco de areia, depois terra, e depois a gente planta em cima. Entre os entus vai formar a colônia de bactérias. Essas bactérias vão ser responsáveis por matar todos os coliformes fecais, de tudo que tem de ruim e de outro, e também transformar em adulto. E essa banana pode comer, não tem problema em não. Qualquer fruta que tiver aqui pode comer. Menos coisas de raiz, por exemplo, não vai plantar em ano que isso é comer. A dimensão é dada por número de pessoas que habitam a residência. Em média, de um e meio até dois metros públicos. Então, se a casa tiver dois metros, duas pessoas, quatro metros públicos. Se a casa tiver quatro pessoas, teriam oito metros públicos. Então, a dimensão é conforme o número de indivíduos que vão utilizar. Esse aqui é um respiro para mostrar a eficiência do sistema. Então, a gente coloca um na camada mais grossa. Quando vier a brita, vai vir um outro cano. E quando vier a terra em cima da brita, um outro cano desse. Aí você vai perceber que depois dela fechada, aqui não vai ter nenhum odor, nenhum cheiro. Então, mostra que o sistema é eficiente. Então, mostra que o sistema é eficiente. Esse daqui, ele está no pneu daquele que a gente fez o furo. Ele tem assim, dupla funcionalidade, né? Ele tanto, você pode tirar para ver o nível, que ele está dentro do tubo de pneu. Como também, mais ou menos de dois em dois meses, você pode vir com um balde de esterco verde, fresco. Tirar o tampão aqui e jogar o esterco aqui dentro, para dar uma alimentada nas bactérias lá de baixo, para a fossa melhorar o seu funcionamento. Agora é o gran finale, né? A parte que você vai colocar, o que é principal da fossa, que é as que vão trabalhar para a fossa trabalhar com a sua evapotranspiração, o tanque de evapotranspiração, né? Então, deu. Então, essas aqui, não precisa colocar mais de duas, porque banana, como é rizoma, daqui a seis meses você vai vir e vai ter duas pequenininhas do lado, né? Matéria orgânica nunca é demais o sistema, né? Então, quando vier com mais terra depois, vai ter essa cobertura de folha de bananeira, resto de capim picado, pota. Gente, valeu, né? Bom demais, não é? Quem fala que tem os pneus aí embaixo, que tem, né? O que mais surpreende é isso, né? O que mais surpreende é isso, né?